O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O tema de hoje vai ser como construir sua autoridade para multiplicar seus resultados. E o nosso convidado é o Mário Simões. Seja bem-vindo, Mário! Obrigado, Cris. Um prazer estar com você, com todos os amigos do Cresce. E vamos ter uma noite maravilhosa. Com certeza. Mário, eu vou ler aqui seu currículo. O Mário é graduado em jornalismo, palestrante e escritor internacional, especialista nas áreas de comunicação, motivação, relacionamentos, desenvolvimento pessoal e liderança, autor de 10 livros, atua como assessor de comunicação e relações públicas do Consulado Americano de São Paulo. Mário, seja bem-vindo. Boa palestra para você e, no final, a gente retoma. Obrigado, Cris. Gente, é um prazer estar com vocês nessa noite muito especial. E esse tema... Eu acho que ninguém tem interesse aqui, né? Em como aumentar a autoridade para multiplicar resultados, né? Todo mundo quer ter autoridade, todo mundo quer multiplicar os seus resultados. Então, vai ser muito precioso. Vou compartilhar alguns segredos para fazer a sua vida profissional decolar. Então, anote, pegue a caneta, anote o seu tablet, celular, nós vamos ter um tempo aqui memorável. Eu gosto de uma história muito interessante de um garoto que gostava muito de comer melado. E ele saia todos os dias da escola, passava numa mercearia e lá tinha um barril de melado. E ele tacava o dedo no melado, saía correndo da loja. E o proprietário percebeu que todos os dias aquele menino fazia isso. Ele falou, vou pegar esse menino. No dia seguinte, na hora certa que o menino passava ali, o proprietário se escondeu atrás das mercadorias, laveu o garoto, tacou o dedo no melado. O proprietário saiu, pegou o menino, virou o menino de ponta cabeça e começou um processo de baptismo daquele menino no bairro de melado. E ele era um menino de fé e, à medida que o rostinho dele foi se aproximando do melado, ele fez a seguinte oração. Senhor Deus, faça com que minha boca seja do tamanho desta oportunidade. E essa é a minha oração por você, que abra sua mente e seu coração para o tamanho desta oportunidade. A Cris falou que eu sou escritor, palestrante internacional, já escrevi mais de dez livros, enfim. Mas o que você talvez não saiba é que eu não comecei assim. Quando eu era criança, jovem, adolescente, eu sempre questionava o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer no futuro. Aqui é uma foto lá, de lá atrás ainda, na época que o mundo ainda era em preto e branco. Um dia o netinho perguntou para o avô, avô, quando é que o mundo virou colorido? Porque no passado era só... Quem de vocês aí tem foto em preto e branco? Pode confessar, eu sei. E essa aqui na época, no terceiro ano primário, e está lá onde está o Wally, já está ali, você pode ver, extremamente tímido, reservado. Eu tinha vergonha de falar em público, eu tinha vergonha de ler, tinha dificuldade de leitura. Enfim, o meu modo desoperante foi simplesmente ler, estudar para fazer prova e passar de ano. E aí foi... E eu me tornei um desses 65% da população que não lia depois de formado, simplesmente já fez a parte acadêmica e acabou. E quando eu me formei em 87, nos Estados Unidos, na Louisiana State University, naquele dia da formatura, uma amiga nossa tinha uma câmera aí, uma câmera de VHS, lembra aqueles tijolões enormes? Meu pai gravou um vídeo, eu não tenho como mostrar aqui, mas eu queria ver esse momento, né? Que meu pai perguntou para mim assim, Marião, como é que você está? E eu respondi assim, it's over, acabou, no more books. Ou seja, chega de livros. E essa era a minha mentalidade quando eu me formei na universidade. Chega de livros, não preciso mais estudar. Já estou formado, estou ganhando dinheiro, não preciso mais. Olha só o que aconteceu. Depois me mudei para Dallas. Lá em Dallas, fiquei noivo da Priscila, minha esposa. Nós íamos nos casar em maio de 90. E um pouco antes desse período de casamento, eu comecei, frequentava uma igreja, e nessa igreja tinha uma reunião de empresários, de profissionais. E eu fui nessa reunião. E o dia que eu chego lá naquele sábado, o líder daquele trabalho falou assim, olha, nós vamos começar a leitura de um novo livro. E era esse livro aqui, Your Attitude, Keys to Success, Sua Atitude e Chaves para o Sucesso, do doutor John Maxwell, a maior autoridade em liderança e desenvolvimento humano no mundo. E como eu queria fazer parte do grupo, eu fiquei naquela reunião, comprei o livro, comecei a ler o livro, e aquele livro mudou a minha vida. E não somente isso, eu comecei a ler mais, comprei mais livros dele, e continuei lendo. E olha o que aconteceu. 18 anos depois, eu estava de volta no Brasil. E fui convidado para interpretar o doutor John Maxwell em eventos para mais de 12 mil pessoas. E depois eu fiz uma mentoria com ele como escritor, palestrante, mentor, coach, e faço parte hoje do John Maxwell Team. Então, ele não só me inspirou a ler livros, mas também plantou uma sementinha na minha vida para também escrever livros. Ele já tem mais de 80 livros escritos. E olha o que aconteceu. Eu descobri que quem lê ganha mais de quem não lê. Isso é fato. As pessoas bem-sucedidas hoje são pessoas, são leitores. Inclusive, uma frase em inglês que diz que leaders are readers. Líderes são leitores. Isso é fato. Isso é verdade. E eu pensei, poxa, sobre o que eu vou escrever? Já que eu comecei a sentir, a ler mais livros, tinha mais informações, o Tico e o Té começaram a funcionar bastante, sobre o que eu vou escrever. E o que eu não queria é simplesmente o Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não queria simplesmente fazer o que os outros estavam fazendo. Eu queria algo diferente. Então, o que aconteceu? Interessante que cuidado com aquilo que você pede a Deus, porque Ele dá para você. E o que Ele me deu? Uma experiência, várias experiências. Nós passamos por crises de relacionamentos, minha esposa e eu. E também tínhamos um negócio e aquele negócio passou por uma baita crise financeira. Na verdade, nós nos tornamos milionários no vermelho. Ou seja, menos alguns milhões. foi muito forte, foi muito desafiador. Mas nessa experiência, são nos momentos mais difíceis que nós aprendemos as lições mais importantes. E eu comecei a pensar e ver a vida como em estações, o outono justamente, essa estação da provação, onde você é provado, onde as folhas da árvore caem. E a gente estava vivendo esse outono de perdas. e isso me motivou, então, a continuar estudando sobre isso e eu acabei escrevendo, então, sobre as estações da vida, comparando com as estações do ano, essas estações gerais e específicas que passamos. E escrevi uma frase que diz que seus sofrimentos de hoje poderão ser ensinamentos para outros amanhã. e como isso é verdade. Isso aconteceu aí há 14, 15 anos atrás. E hoje, o que eu sofri lá atrás, eu estou podendo compartilhar com vocês. E fiz esse compartilhar também através do livro. Ou seja, eu acredito muito em experiências vividas e lições aprendidas. O que você viveu? E, mais importante, o que você aprendeu com aquilo que você viveu? E aí comecei a ministrar palestras sobre esses temas. E aí, como empreendedor, aprendi muitas lições. E se a gente pudesse parar aqui e você pudesse compartilhar, e você pode até compartilhar no chat, quais são as lições que você aprendeu? Você como corretor, você como um vendedor, você como um empreendedor. Quais lições hoje? Uma lição que você aprendeu. Você pode compartilhar depois. Uma lição. Essas lições são valiosas que você aprendeu. Imagino que você deva ter aprendido nos momentos mais difíceis da sua vida que você aprendeu. Essas lições, essas grandes lições. E aí eu pensei, bom, tudo bem. Então, como vai ser o meu livro? Para quem que eu vou escrever? Como vai ser? Comecei a pensar nessas possibilidades para aumentar a minha autoridade. E eu comecei a escrever frases. Aqui são algumas delas, né? Só paga quem paga. Eu devo dar sem duvidar. Transforme suas horas vagas em horas pagas. É preferível perder o argumento e preservar o relacionamento. Plante um presente e colhe um cliente. Isso é muito bom para quem trabalha em vendas. e antes de abrir a nossa escola aqui em Atibaia, uma escola de educação infantil, fundamental e médio, a gente também passou por esse processo, né? de para mudar uma nação é preciso mudar uma geração. Enfim, frases. Comecei escrevendo frases. Depois tive a oportunidade de escrever um capítulo. Meus pais estavam escrevendo um livro de família, Família As Fitas para Vencer. E eu pude escrever, então, um capítulo, Família que Prevalece. Já foi um passo de frase para um capítulo com nove, dez páginas. E aí, sim, surgiu, custou, mas saiu o meu primeiro livro As Quatro Estações da Vida, que depois foi traduzido para o inglês, para o romeno e assim por diante. Ou seja, eu aprendi que não existe crescimento sem investimento. Eu investi para que esse livro pudesse chegar à vida de muitas pessoas. E gostei tanto desse projeto que comecei a escrever novos livros e até agora já foram doze livros publicados e já indo para o décimo terceiro que vai estar saindo em breve. E eu queria dar um presente aqui para você, se você nunca teve oportunidade de ler um livro meu. Esse livro eu escrevi aqui na pandemia. Tira uma foto dessa tela, copia aqui o WhatsApp. Como superar as crises. Todos nós passamos por crises. Vamos continuar passando. O mundo é uma série de crises, uma atrás da outra. A questão é como é que você enfrenta essas crises. Se você quiser, escreve para mim aqui no WhatsApp e eu vou mandar para você um link para você baixar e você ter esse livro, esse e-book de leitura. Eu sei que vai ser de grande inspiração na sua vida. Beleza? Presente de dados. E o próximo que está chegando no ano que vem é esse aqui, o Pay Now, Play Later. Pague o preço agora e desfrute os benefícios depois. Vai ser um livro maravilhoso. Mais para frente a gente vai fazer quando esse livro estiver pronto. Cris, nós vamos fazer um lançamento. Vou fazer, vou dar um spoiler desse livro aqui para vocês aqui no Cresce São Paulo. Muito bem. O que mais que eu aprendi e eu gostaria de compartilhar com você? O que eu não sabia no passado. Quando eu comecei esse projeto escrevendo o que eu não sabia, mas que hoje eu sei e eu quero compartilhar. Quero sussurrar aqui para você alguns segredos muito interessantes. Olha só. falando de autoridade. Todas as pessoas hoje que existem em todos os segmentos pessoas que estão são autoridade no mercado. Só que aquelas pessoas são referências. Parece que os negócios vêm até elas, elas não correm atrás do negócio, mas as referências são para elas. O que elas falam acontece. É como se fosse o leão da montanha. No topo da montanha são pessoas que têm autoridade. Mas a maioria das pessoas está nessa faixa aqui de baixo e nós podemos chamar isso, inclusive, já é um termo já bem comum, um oceano vermelho. O oceano vermelho é aquele onde os tubarões mandam e todo mundo competindo pelo mesmo mercado. E se existe um segmento que tem o oceano vermelho é o segmento imobiliário. Todas as pessoas, muitos corretores, muitas vendendo um número limitado de propriedades ou vendendo ou alugando, enfim, é um mercado extremamente competitivo. Mas sempre tem aquelas empresas, sempre tem aqueles corretores, sempre tem aqueles empreendedores que estão no topo dessa montanha e eles têm autoridade, ou seja, eles saíram desse oceano vermelho e hoje eles estão nadando, dando braçada tranquilamente num oceano azul. de abundância, de fartura, de inúmeras oportunidades. E para você sair do oceano vermelho e você chegar no oceano azul, vai ser requerido de você tempo e dinheiro. Você tem que investir tempo e você tem que investir dinheiro para você conquistar e ganhar a sua autoridade. Quem aqui tem interesse em autoridade? Claro, se você está aqui é porque você está querendo aumentar a sua autoridade e aumentar a sua autoridade, o que acontece? Você vai multiplicar os seus resultados. Então, agora vem aqui, eu acho que a palavra mais importante dessa minha palestra para vocês é o seguinte, anote aí essa frase. A melhor maneira de você construir autoridade é tornando-se um autor. Olha só que coisa. a raiz da palavra autoridade é a palavra autor. Ou seja, quando você se torna um autor, você ganha autoridade. É um divisor de águas na sua carreira, você agora tem autoridade. E você, e é uma maneira maravilhosa de você fazer isso e você economizar tempo e dinheiro. É uma maneira maravilhosa de fazer isso. E com autoridade você ganha, a sua credibilidade aumenta, a sua influência aumenta, a sua realização, aquele prazer de você estar fazendo, servindo, ajudando, famílias, empresas, isso aumenta demais. E com certeza os resultados vêm, resultados financeiros em todas as áreas da sua vida, esses resultados vêm até você, justamente porque você é autoridade. E o que eu mais ouço de pessoas dizendo assim, ah, mas Maria, eu não sei, eu nunca sei escrever, eu não posso, nunca fiz, era ruim, era ruim em português, história, enfim. Gente, eu estou aqui para dizer que eu era essa pessoa, eu era ruim, eu tinha dificuldade, eu tinha dificuldade de falar, eu tinha dificuldade de escrever. E hoje eu sou escritor de mais de 12 livros e já falei para milhares de pessoas, ou seja, isso não é desculpa, isso você pode aprender e eu vou mostrar para você como que você pode fazer isso. na verdade, todos os projetos de livros da nossa editora, inclusive acabei abrindo uma editora, a editora preparando, que no início ela lançava só os meus livros e agora a gente está lançando livros de outras pessoas, livros solo e livros também em coautoria. E para todos esses autores eu ofereço um workshop como escrever o meu capítulo. ou seja, alguém que já escreveu mais de 10 livros vai ajudar você, uma experiência de mais de 10 anos, vai ajudar você a escrever o seu capítulo. Parágrafo por parágrafo o que acontece em cada coisa é muito legal. Já temos quase 10 livros em coautoria e 90% desses coautores nunca haviam escrito antes e depois fizeram o workshop eles aprenderam e escreveram livros maravilhosos. Aqui estão alguns desses livros que já foram publicados aqui nesses últimos anos. E aqui as fotos dos coautores das coautoras que participaram de inúmeros projetos e o sucesso e o up que deu esse livro na autoridade dessas pessoas nos negócios das pessoas é algo realmente impressionante. Olha o que acontece se um autor ele vai adquirir para si 200 livros na obra em coautoria nós temos em média em torno de 20 coautores por obra ou seja são 4 mil livros um livro hoje é lido por em torno de 4 pessoas ou seja o alcance daquele livro nós estamos falando de 16 mil pessoas ou até mais no Brasil e no mundo tem gente que compra manda para um parente em Portugal nos Estados Unidos no Japão enfim e esse livro acaba percorrendo o mundo então se você hoje você pensa eu 200 livros eu vou compartilhar com 200 pessoas no meu círculo de relacionamento isso é verdade mas olha o que acontece quando essa o que acontece num livro em coautoria essa autoridade ela é multiplicada por quê? esse coautor ele vai levar esse livro para outras pessoas ou seja mais de 16 mil pessoas cada um vai levar para o seu círculo de relacionamentos lá as pessoas vão ler o seu capítulo vão conhecer sobre você no final vai estar a sua foto os seus dados e as pessoas wow que maravilhoso quero conhecer essa pessoa quero fazer negócio com essa pessoa quero fazer uma mentoria quero comprar produtos quero que ele venha desenvolver o meu projeto né tem um projeto de loteamento e tem um projeto de construção enfim quantas coisas vão acontecer simplesmente porque essa essa autoridade ela é multiplicada entre os coautores interessante que quem escreve geralmente quem escreve pensa que o livro é uma via de uma mão só ah eu escrevo eu vou instruir eu vou inspirar as pessoas os leitores isso é fato é o que você vai fazer mas o livro é uma via de duas mãos de mão dupla porque você a primeira mão é aquela que você de instrução de inspiração e a segunda o que o livro dá de volta pra você autoridade e recursos recursos financeiros e muitos outros recursos que coisa maravilhosa é o que você planta é o que você colhe o que você meia é o que você vai colher lá na frente isso é fato é uma lei que Deus já estabeleceu e olha só a minha experiência eu comecei como palestrante há mais de 20 anos atrás em 2001 e na primeira década como palestrante dando palestras em mais de 10 países do mundo em 10 anos eu alcancei falei ao vivo presencialmente para 30 mil pessoas foi muito bom mas olha o que aconteceu naquela na celebração daquela primeira década foi quando eu tive aquela crise financeira da escola perda de relacionamento enfim foi super difícil e foi aí que eu escrevi o meu primeiro livro nas quatro estações que eu já contei para vocês e eu aprendi que os sofrimentos de hoje são ensinamentos para outros amanhã e olha só o que aconteceu então na minha jornada em 10 anos 30 mil pessoas e olha o que o livro aquele um livro primeiro livro olha o que ele trouxe para mim de autoridade que nos próximos 10 anos nessa segunda década eu alcancei e pude falar presencialmente para mais de 300 mil pessoas em 10 países então multiplicou por 10 o livro olha que impacto que foi na minha carreira na minha profissão já vendi mais de 50 mil livros livros doados porque o autor dá muito livro também não é que você vai vender tudo mas tem muita coisa como é que você vai vender um livro para sua mãe como é que você vai vender o livro para a sogra será que você vende não você tem que dar para o cunhado você cobra mas para a sogra você tem que dar o presente minha sogra adora receber livro ela adora compartilhar o livro com outras pessoas minha mãe também enfim você vai doar e você vai vender livros e olha o que acontece foi exatamente essa jornada de crescimento de expansão que os livros trouxeram para a minha vida e aqui estão as fotos dos meus dois filhos Felipe e Davi e eles se formaram na nossa escola foram estudar nos Estados Unidos e eu digo o seguinte que os meus filhos de papel os livros pagaram as universidades dos meus filhos de sangue que bom que foi isso né porque um livro é um filho então esses livros daqui sustentaram e ajudaram a pagar os estudos dos meninos lá foi ótimo maravilhoso isso é fato na nossa vida e eu realmente creio que um autor ele precisa ter uma mente de empreendedor isso é muito importante todo autor é um empreendedor ele precisa aprender que ele vai investir na publicação daquele livro que vai ser lido quem sabe seis meses um ano dois anos depois aquele livro vai chegar até o seu destino final mas ele tem que pagar aquele preço para fazer todo o processo de escrita depois o investimento da revisão da diagramação da capa da impressão para aquele livro encontrar será adotado encontrar uma casa uma pessoa uma vida para transformar então vamos falar só de aqui de número esquece a parte de autoridade vamos falar só de retorno financeiro se você hoje pegar cinco mil reais e você fizer uma aplicação aí numa conta de investimento CDB que dá 10% ao ano que é bastante olha só o que você vai ter no final de um ano na sua conta você deve ter cinco mil e quinhentos reais no segundo ano seis mil e cinquenta reais ou seja quem está ganhando com isso é o banco porque ele está usando aquele recurso está ganhando muito mais agora se você pegar esses mesmos cinco mil reais seus e você investir no seu livro um livro com autoria que você faz parte você vai ter um retorno de 100% ou seja você investiu e você vendeu os seus 200 livros em um ano você vai ter 10 mil reais de faturamento ou seja você investiu cinco e você recuperou cinco e ganhou mais cinco você já vai ter um lucro de 100% você duplicou o seu investimento gente me fala onde um negócio honesto que você pode duplicar o seu investimento não existe além de gerar novos negócios para o que você já faz seja você na área de venda seja na área de captação seja na área de gerência seja na área de planejamento não importa a área que você está você vai turbinar você vai elevar e você vai compartilhar com as pessoas os seus segredos os seus valores e os seus princípios que levaram você a ser uma pessoa bem sucedida nos seus negócios então quem ganha não é o banco quem ganha é você eu sempre criei nisso e acreditei que é importante o empreendedor o escritor o coautor ser a pessoa que vai ganhar nesse processo e olha o que é maravilhoso o seu novo cartão de visita acaba sendo agora o seu livro olha que diferença você chegar para alguém e dizer esse aqui está meu cartão e geralmente quando aquela pessoa recebe o seu cartão o que ela faz com aquele cartão talvez ela até anote os dados mas provavelmente aquele cartão vai parar no lixo agora quando você chega para uma pessoa dizer olha aqui está o meu novo cartão de visitas eu sou coautor deste livro e aí você mostra lá sua foto você mostra o seu capítulo aquele seu novo cartão de visita vai parar na mesa daquela pessoa ou vai parar ali na escrivaninha vai parar ali na biblioteca daquela pessoa e ela vai ter aquele livro como referência é muito diferente porque a pessoa vai guardar aquele seu valioso conteúdo como referência na vida dela e olha só um livro impacta mais pessoas do que você pode imaginar você não tem ideia quando você escreve um livro participa de um livro onde esse livro vai parar você não tem ideia contar para vocês uma história muito bonita de uma moça que ela estava passando alguns anos atrás um processo de solidão de depressão muito triste muito para baixo desmotivada e a sua chefa no trabalho comprou um livro meu intitulado Desistir não é opção e deu para essa moça essa moça começou a ler esse livro e esse livro impactou a vida dela ela começou a reencontrar ânimo alegria propósito de vida e esse livro foi uma grande bênção na vida dessa moça e olha o que aconteceu alguns anos depois o meu caçula o Davi começou a namorar com uma menina e eu me lembro do dia que ele a trouxe em casa para apresentá-la aos pais aos pais a nova namorada aquela emoção total e naquele dia quando ela chegou em casa ela vou botar aqui uma foto dela a Mariana ela falou assim você você é o Mário Simões escritor do livro Desistir não é opção eu falei sim foi eu que escrevi e ela disse assim poxa eu quero agradecer a você porque alguns anos atrás eu estava passando por um processo de depressão muito triste a minha chefe me deu esse livro eu li marquei esse livro todo e esse livro mudou a minha vida ela falou posso te dar um abraço posso agradecer a você e ela me abraçou e ela disse muito obrigado você fez a diferença na minha vida e olha só gente antes do meu filho namorar com ela eu já pude alcançar e impactar a vida dessa moça e essa moça que tornou-se esposa do meu filho ou seja ela agora é minha norinha eles se casaram agora em julho recentemente e essa moça essa menina vai ser a mãe dos meus futuros netos olha que coisa interessante e antes do Davi chegar até ela eu cheguei até ela através dos livros você não tem ideia onde os seus livros vão chegar e o impacto o impacto que eles terão na vida de muitas pessoas é lindo né que linda história estou muito feliz com Davi e com Mariana ou seja quanto mais pessoas você influenciar mais o mundo irá melhorar e como o nosso mundo precisa de pessoas dispostas a compartilharem os seus segredos as suas experiências de sucesso de fracasso com outras pessoas com outros empreendedores com outros profissionais para que isso sirva de inspiração na vida deles que isso seja uma benção para motivá-los para que eles também tenham sucesso na sua vida isso é muito precioso e eu tenho um desafio a gente já está terminando aqui mas eu tenho um desafio para vocês eu quero desafiar você a participar de um livro que a nossa editora está organizando intitulado Corretor de Sucesso histórias e princípios reais de empreendedores de profissionais que tiveram sucesso e tem sucesso no mercado imobiliário a gente está abrindo para só 20 coautores cada coautor vai fazer um investimento vai adquirir aquele valor que eu falei você investe 5 você vai ganhar 10 ou seja você vai dobrar o seu investimento você vai comprar os livros com até 50% vai estar incluso aqui o workshop como eu escrevi o meu capítulo nós estamos fazendo a captação agora nesses dois meses de novembro e dezembro desse ano para que a gente lance o livro depois vai ter o processo de revisão diagramação impressão e tudo mais para que a gente faça o lançamento nacional do livro em maio do ano que vem e você vai ser um desses coautores nessa obra maravilhosa talvez você possa conhecer outros amigos seus que são empreendedores que são corretores que trabalham nesse ramo imobiliário para virem compartilharem suas histórias de sucesso de vendas de como é que você faz negociação como é que você por que você trata bem o seu cliente como você faz isso quais são os seus valores enfim você poder compartilhar e tenho certeza que esse livro vai fazer toda a diferença para dar a você o que a autoridade que você precisa no seu ramo que é super competitivo e vai dar um diferencial para você com as demais pessoas naquele oceano vermelho para que você possa agora navegar e nadar a partir do ano que vem nesse novo oceano azul e ver a diferença que isso vai fazer na sua vida pergunta é como é que eu faço parte disso bom você precisa entrar em contato comigo eu já compartilhei o meu whatsapp lá no livro se você quiser ganhar aquele livro da como superar a crise aqui está o meu whatsapp que é o 11 952671236 e você dizer eu quero participar a gente vai montar um grupo vamos lá as informações vou montar uma landing page com todos os detalhes processo de pagamento enfim para que você seja um dos primeiros a participar desse projeto e ter a sua autoridade expandida e crescida gente esse esse é o poder da autoridade essa autoridade que produz o que? resultados beleza? então visite visite lá vou botar aqui de novo essa tela participe e eu espero que esse tempo junto nosso aqui tenha sido de inspiração na sua vida e que você dê um passo de fé um passo de ação para que você venha fazer parte desse projeto e tenha a sua autoridade aumentada e os seus resultados multiplicados muito obrigado vamos voltar com você Cris Oi Mário nossa Mário eu fiquei emocionada com aquela história da sua Norinha achei muito lindo não imaginava essa história Mário eu só queria aqui complementar a sua palestra e dizer ressaltar a autoridade eu também acredito que a autoridade está muito ligada a conhecimento e também diretamente a segurança o conhecimento gera segurança e conhecimento também depende de você ter objetivo foco e meta e procurar esse conhecimento também não só o conhecimento pessoal as suas experiências mas experiências alheias e eu não sei eu acredito nisso e eu acho que você deve acreditar também o que o livro é Cris você adquiriu esse conhecimento essa sua experiência estudando fazendo cursos vendendo se relacionando com pessoas e o que o livro dá para você uma plataforma para você transmitir para as pessoas esse seu conhecimento tem muita gente que tem conhecimento mas eles retém para si é e o que eu aprendi uma das coisas que eu aprendi com aquele meu mentor o doutor John Maxwell é que nós temos que ser um rio e não uma represa sim a represa ela ela acumula ela retém o rio ele entrega para onde ele vai para onde ele passa ele traz vida quando a gente está voando de avião a gente vê as vezes lugares áridos de repente a gente começa a ver uma parte verde você vê no meio daquilo ali o traçado é um rio que está alimentando trazendo vida então tem gente que tem conhecimento tem mas eles acabam não compartilhando com outros e que não serve para nada né Mário então um conhecimento não compartilhado não muda a vida de ninguém agora quem quem escreve um livro participa de um livro está dizendo assim puxa eu aprendi isso pode ser na universidade pode ser na na dificuldade da vida né que eu aprendi essa lição então essa lição precisa ser compartilhada todos nós temos né inúmeras experiências que a gente precisa e nada melhor do que um livro que vai documentar e vai assim sacramentar aquele conhecimento que ele vai ficar guardado para sempre através do livro com certeza Mário queria agradecer sua participação no Cresce muito obrigada pela sua parceria pelo seu carinho e aguardo você numa próxima oportunidade quando vier o próximo livro eu vou te avisar do Penal Play Ler você vai gostar demais viu Cris estou só lembrando aqueles que querem participar desse projeto visita aqui entra lá no manda um WhatsApp para mim pedindo informações e com muito prazer vou orientar vocês conduzir vocês para que vocês participem desse projeto muito legal obrigado pela oportunidade um abraço obrigada tchau a todos até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto